Alô, gente bamba! Salve, salve! Sextou e eu quero relembrar pra vocês mais uma autoria de Chiquinho dos Santos. Uma autoria minha lá do ano de 91.991, gravada em 93, 94, pelo grupo Soweto, aquele disco antológico, né? O disco O Vento dos Areais, e essa música tá lá. Eu vou cantar do jeito que a música nasceu e não do jeito que a música foi gravada. Pra vocês conhecerem aí a versão do compositor. Aliás, essa música tem uma regravação recente, da maneira que eu fiz, inclusive. Arranjo do meu parceiro Dendem, gravação do cantor Daniel Almeida. Pesquisa por aí, valeu? Vou mandar em especial pro meu canal YouTube. E é claro, estendendo pra todos. Instagram, TikTok, Facebook, fanpage, tá tudo lá. Beleza? É isso. Bora relembrar? Relembrando, semente sem cor. Gravando. Existem formas de amar Que é difícil entender Assim foi o nosso amor Uma paixão de doer Uma semente sem cor Difícil de germinar Quando a paixão é assim Não adianta plantar Esse teu jeito de ser É que me faz recuar É investir no sofrer Eu insistir em te amar É isso e eu prefiro Te abandonar Aquela sensação Brilho já não dá E o amor que passou Já não vai mais voltar Que lindo foi a nossa vida a dois Enquanto o nosso amor durou Agora infelizmente é só É só lamento e dor É bom saber que eu perdi você Mas sou o vencedor Pois isso foi minha vitória Em nome do amor Existem formas de amar Que é difícil entender Assim foi o nosso amor Uma paixão de doer Uma semente sem cor Difícil de germinar Quando a paixão é assim Não adianta plantar Esse teu jeito de ser É que me faz recuar É investir no sofrer Eu insistir em te amar É isso e eu prefiro Te abandonar Aquela sensação Brilho já não dá E o amor que passou Já não vai mais voltar Que lindo foi a nossa vida a dois Enquanto o nosso amor durou Agora infelizmente é só Lamento e dor É bom saber que eu perdi você Mas sou o vencedor Pois isso foi a nossa vida a dois Pois isso foi minha vitória Em nome do amor Que lindo foi a nossa vida a dois Enquanto o nosso amor durou Agora infelizmente é só Agora infelizmente é só Lamento e dor Tudo terminou É bom saber que eu perdi você Mas sou o vencedor Pois isso foi a nossa vida a dois Pois isso foi minha vitória Em nome do amor Semente sem cor Semente sem cor Chiquinho dos Santos Pra vocês Valeu? É isso Que lembrava E aí E aí Tchau 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 Obrigado.